Chuvas no Nordeste, olá amigos! Que bela previsão de chuvas para o Nordeste nessa sexta-feira de Carnaval. Esta previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia que dá chuva em todo o Nordeste. Veja, é interessante que essa previsão dá chuva mais no interior, né? O litoral, todo o litoral leste e litoral norte, com chuvas um pouco mais fracas do que nos sertões. Na Bahia, praticamente todo o Piauí, sul e leste do Maranhão, centro e sul do Ceará, centro e sul do Rio Grande do Norte, todos os sertões paraibanos, pernambucanos, alagoanos, sergipanos e baianos, né? Previsão muito boa para esta noite de sexta-feira de Carnaval, 9 de fevereiro de 2024, são 18 horas e 27 minutos. Nós vemos aqui imagens de radar, wind, olha só, Rio Grande do Norte, chuva na região do Ceridó, região de Caicó com chuva, Currais Novos, Jucurutu, Pareilhas, Jardim do Ceridó, São José do Ceridó, descendo para Paraíba, região de Patos, até São José do Egito em Pernambuco. Chuva chegando no litoral Potiguar, Rio Grande do Norte, ali região, olha, Caruaru, na Grécia Pernambucana, com chuvas, Águas Belas, São José da Tapera, chuvas também em Alagoas, Desculpa, em Alagoas e Segipe, Águas Belas já fica em Alagoas, né? E Segipe, Nordeste da Bahia, olha aí, que maravilha, hein? Próximo Araci, Mundo Novo, Jacobina, Feira de Santana, Nordeste, Baiano, que esteve muito seco, né? Por muito tempo. Sul da Bahia, extremo sul da Bahia, Porto Seguro, Canavieiras, Ilhéus, Litoral Sul, Teixeira de Freitas, chuvas acima um pouco. Brasília, com muita chuva, né? Sul da Bahia, com alguma chuva. Infelizmente, este setor a gente não tem a imagem de radar. Nesse outro do Rain Vier, novamente, chuvas no Rio Grande do Norte, região do Ceridó, região do Caicó, no Litoral Chegana, região de Campina Grande, Magreste, também com alguma chuva, sertão paraibano, Caruaru, Pernambuco, mesma coisa do outro modelo. Alagoas, com chuva no sertão. Sergipe, algumas chuvas distribuídas pelo sertão, também. Nordeste, Baiano, exatamente. Vamos ver aqui. No Litoral Baiano, no Oceano Atlântico, nós temos chuvas também. A imagem de Brasília, olha só, região próxima a Brasília, com muita chuva, chegando ao Sudoeste Baiano, também. Norte da Bahia, não aparece chuva, né? Se tiver alguma chuva fraca, e aí nós temos na região norte do Maranhão, alguma chuva. Pronto, mostrou aqui alguma chuva no litoral norte do Maranhão. Vamos para o nosso clima em radar. Muitas chuvas pelo Brasil, que maravilha. Amazônia, Centro-Oeste, Nordeste, Sul, países vizinhos, né? Que maravilha. Vamos aproximar um pouco. E, neste modelo, nós temos as maiores tempestades no Nordeste Baiano, no Nordeste do Maranhão, e Oeste Leste Maranhense e Oeste Piauiense. Também, Tocantins, com muitas chuvas, já entrando para o Maranhão, Sudoeste Maranhense, próxima Imperatriz. Alagoas, no Sertão, com chuva, uma grande tempestade nesse momento. Nós já falamos do Nordeste Baiano, Sul do Piauí, Sertão de Pernambuco e Paraíba. Estas são... Também nós temos tempestades no Ceará. Olha aí, acima de Teresina ali, muita chuva. A Leste de Codó, né? A Norte Teresina também, a Baixa Teresina nós temos chuvas. Vamos ver aqui. Este outro modelo mostra muitas chuvas. Três pontos. E possível granizo, próximo a Teresina. Próximo também em São Luís, Mais ao Sul, bastante chuva. E aí, olha só que situação nós estamos no Tocantins, com muita chuva. Palmas, Araguaína. Entrando para o Sul do Maranhão, Balsas. Sul do Piauí, igual com as chuvas isoladas. Nordeste Baiano. Salvador, com chuva fraquinha, né? Extremo Sul Baiano, com chuva. Um ponto bem interessante, acima de Porto Seguro. Brasília, chuvas mais a Nordeste. E entrando para o Sul do Oeste Baiano. Chuvas também no Rio Grande do Norte, que nós dissemos. Ceridó, próximo a Caicó. Nesse modelo aparece bem mais fraca a chuva. Mas nós temos informações que já choveu bastante nesta região. Sertão Paraibano, próximo a Patos. E também mais próximo a Cajazeiras. Bem no Oeste Paraibano. Chuva interessante no Agreste Pernambucano. No Caruaru, Garanhões. Ponto bem interessante de chuva, olha só. Roxo, né? Chuva muito forte. Possivelmente com granizo. Santana, no Duipanema, no Alagoas. Vamos ver que destino, né? Para onde está soprando os ventos, né? Dessas chuvas. Vamos ver aqui. Qual é a tendência de deslocamento dessas chuvas. Olha só. De um modo geral, chuvas de Sudoeste para Nordeste. Então, as chuvas tendem a subir direção Nordeste. Vamos aproximar aqui para a gente ver bem direitinho. Então, as chuvas que estão no Tocantins. Vamos ver aqui se a gente consegue. Olha só. Aqui no Tocantins, subindo, né? Subindo. No Tocantins para o centro do Maranhão. As chuvas subindo. No Piauí, as chuvas que estão no centro subindo mais para o sul. E algumas entrando no Noroeste do Ceará. Então, o Ceará deve ser beneficiado com essas chuvas vindas do Norte do Piauí. Vamos ver aqui na Oeste Baiana. Barreiras deve receber chuvas já de pouco tempo. Luiz Eduardo Magalhães já deve ter chuva. Chuvas vindo do sul do Tocantins e do Norte do Goiás. Do Goiás. As do Norte do Goiás entrando no Sudoeste Baiano. Região do Rio Correntes, não é isso? O Oeste Baiano recebendo chuvas do sul do Tocantins. As chuvas do sul de Guanambia, ali do sul da Bahia. Indo para o Nordeste da Bahia, né? É essa a tendência. Chuvas do Nordeste da Bahia entrando para Sergipe. Olha só. As chuvas do sul da Bahia entrando para Sergipe. de Alagoas entrando para o Agreste Pernambucano. Região ali de Patos. No Paraíba, vamos ver o deslocamento. Olha a previsão do deslocamento dessa chuva. Pequeno deslocamento para Nordeste também, né? Então, mostra aqui, bem no extremo oeste paraibano, mandando para o oeste potiguar. A tendência de subida neste modelo. Claro que nós sabemos que a atmosfera tem vários níveis de nuvens, né? E, às vezes, acontece de uma nuvem estar no sentido, uma altura estar no sentido e outra altura estar em outro. Parece extrema, mas isso é verdade. Então, a tendência deste modelo, dessas chuvas, é subir nesta direção. Por enquanto é isso. Nós estamos no canal Chuvas do Nordeste. Voltamos a qualquer momento com atualizações. Forte abraço e até o nosso próximo encontro.